Os cariocas mais velhos se lembram com saudosismo e os mais novos nem sequer ouviram falar. O que existe hoje no final da avenida Rio Branco, entre a Cinelândia e a Baía de Guanabara, são apenas um estacionamento subterrâneo e uma praça feiosa e pouco frequentada. Não se vê nenhum vestígio do imponente Monroe, o palácio que abrigou o Senado entre 1925 e 1960. Desapareceu como se nunca tivesse existido. A mudança para o Palácio Monroe ocorreu há exatos 90 anos. Os senadores trocavam o antiquado e deteriorado Palácio Conde dos Arcos por um edifício que conseguia transmitir as ideias de solidez e poder. A história do Monroe, porém, começa muito antes da chegada do Senado. O palácio foi originalmente construído nos Estados Unidos, em 1904, com o Pavilhão do Brasil na Exposição Mundial de St. Louis, no estado do Missouri. O projeto do engenheiro brasileiro Souza Aguiar foi considerado pela imprensa americana como a joia da coroa dos pavilhões estrangeiros da feira. Encerrado a exposição, o pavilhão foi desmontado e despachado num navio cargueiro para o rio. Foi refeito no ponto mais nobre da capital da república, a Avenida Central, atual Rio Branco. E ganhou o nome de Palácio Monroe em homenagem a James Monroe, o presidente dos Estados Unidos que combateu a interferência das potências europeias nos países da América. Nos primeiros anos, o Palácio Monroe não teve função específica. Virou uma espécie de salão de festas para cerimônias do governo. Depois passou a ser sede provisória da Câmara dos Deputados. O Senado procurava um prédio maior e mais moderno. Quando a capital foi transferida do Rio de Janeiro para Brasília, em 1960, o Palácio Monroe entrou num período de decadência. Ele abrigou uma representação do Senado no Rio de Janeiro, que era conhecida como Senadinho, e, além disso, outras repartições públicas, como o Estado Maior das Forças Armadas. Nesta cena do filme Roberto Carlos em Ritmo de Aventura, de 1968, uma imagem rara. O Monroe visto de helicóptero, oito anos antes de ser demolido. Música A construção do metrô do Rio foi o pretexto que faltava para a ditadura acabar com o antigo Senado. Diziam que a estrutura do prédio seria abalada pela obra. Um pretexto falso, segundo uma nota oficial do próprio metrô. Em 1974, o governo do general Ernesto Geisel decretou a sentença de morte do Monroe, uma decisão que muitos ainda lamentam. É uma história de final triste, e eu diria quase que trágico, de uma joia de arquitetura tão bonita e ter terminado de forma assim, desmontada, e suas peças em leilão público. Hoje, na sala do diretor da gráfica do Senado, em Brasília, uma reprodução gigante perpetua a memória do palácio. Música As mesas do plenário, os lustres, o quadro entrega da caneta de ouro ao Marechal Deodoro, são patrimônios do antigo Monroe que hoje podem ser vistos no Museu do Senado, em Brasília. Num lugar de destaque no plenário, outro remanescente do antigo palácio é o busto de Rui Barbosa. Dois dos quatro leões que ornavam a entrada estão no Instituto Brenan, no Recife. Os outros dois leões estão numa fazenda no Triângulo Mineiro. Do antigo Monroe restam apenas alguns objetos, e a lembrança dos filmes antigos. Música A CIDADE NO BRASIL